Hoje há greve dos trabalhadores das cantinas escolares do Porto, um protesto contra a precariedade. O Sindicato dos Trabalhadores de Autoria do Norte avança que a Oresta, concessionária das cantinas, está a recorrer a empresas de trabalho temporário de forma constante. Os trabalhadores temporários são contratados apenas por três meses e substituem funcionários com mais de 20 anos de contrato. A esta hora os funcionários das cantinas do Porto estão a promover um protesto, acompanhado pelo repórter Pedro Reis, agora em direto, junto à Câmara Municipal. Pedro, muito bom dia. A relação ao número de trabalhadores das cantinas, em relação às categorias profissionais, voltam-se para os funcionários, apesar de poucos, estão aqui em representação dos cerca de 200 trabalhadores das cantinas escolares do município do Porto. Ora, aqui estão a manifestar-se porque reivindicam um outro tipo de vínculo, reivindicam melhores condições salariais e por isso estão aqui hoje, para além da greve que está a ser levada a cabo e que pelo menos, de acordo com aquilo que nos foi dito, encerrou já 37 cantinas, estão também então aqui numa ação de manifestação a exigir um caderno reivindicativo ou esta manifestação tem por base um caderno reivindicativo que pede outras condições. Connosco nós temos a Dona Arminda. Dona Arminda, qual é a sua situação laboral em relação à Euresta? A minha situação é assim, eu já trabalho nas cantinas há 23 anos a fazer contratos de setembro a junho, que é na faça escolar. E este ano mandaram-me trabalhar dia 15 e eu apresentei-me ao trabalho e nesse mesmo dia fui contactada pela empresa a dizer que eu não podia estar a trabalhar porque tinha supostos empregados efetivos de outras cantinas e que tinha que ocupar o lugar desses operários e como assim eu não podia estar a trabalhar porque eu era contratada. Portanto, ao fim de 20 anos de trabalhar em cantinas escolar está neste momento desempregada? Estou-me neste momento desempregada. Disseram depois de entretanto que me diziam alguma coisa, mas até agora não me disseram nada, se cataram. Como é que encara esta situação de anualmente ter que celebrar um contrato? Muito mal, porque trabalharam muito mal comigo e estou muito sentida por causa disso, porque não podiam fazer isso. É o que eu sinto. Agradeço-lhe então ao testemunho. Este é um dos muitos testemunhos de trabalhadores, de resto das cantinas escolares e que vivem este tipo de vínculo. Se até ao ano passado eram contratados em setembro e depois mantinham esse contrato até junho, este ano a Eureste decidiu primeiro não contratar trabalhadores, subcontratar, ou seja, encaminhar os trabalhadores para empresas de trabalho temporário e depois os contratos estão a ser feitos por períodos de três meses, ou seja, correspondentes a períodos escolares. Portanto, em vez de terem um contrato correspondente ao ano letivo, têm um contrato correspondente a um período de escola. O que acontece é que, por exemplo, os trabalhadores começam a trabalhar agora em setembro, terminam em dezembro, estão cerca de 8 a 15 dias parados durante as férias de Natal e depois retomam a atividade com o novo contrato, o novo contrato de três meses. Ou seja, é este um dos motivos pelos quais estes trabalhadores estão hoje em greve e consequente protesto. Este protesto que de resto está a ser levado a cabo pelo Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria do Norte, e baseia-se precisamente no facto da precariedade que está a ser exigida ou imposta a estes trabalhadores. E é precisamente o Presidente do Sindicato que temos connosco, Nuno Coelho. Como é que se justifica esta alteração de paradigma no que respeita aos contratos? Dantes eram de setembro a julho, este ano o Eureste, para além de não contratar, subcontratou e o número de meses de contrato é mais reduzido. Sim, não existe efetivamente nenhuma explicação, porque estamos a falar de trabalhadores que já trabalham há décadas nas cantinas de escola. Temos aqui trabalhadores com mais de 20 anos, alguns 23, 22, outros com 10, 15 anos de casa, isto é, que trabalham nas cantinas escolares, que todos os anos são contratados e despedidos no final do ano letivo. São contratados no início do letivo e despedidos no final. Este ano, estranhamente, a Eureste, 90% destes trabalhadores, está a empolgá-los para empresas de trabalho temporário, com contratos a termo incerto, que podem ser despedidos a qualquer momento. E isto, realmente, não tem explicação nenhuma, porque são trabalhadores que ocupam impostos de trabalho efetivos, que são necessários, confeccionam todos os anos ali as prefeições, já são conhecidos, têm as equipas já certas e não existe razão nenhuma para isto estar a acontecer. Mas é legítimo pensar-se que, do ponto de vista da empresa, há aqui uma poupança no número de dias a pagar aos trabalhadores, na medida em que, durante as férias escolares, não há trabalhadores a receber. Digue-se, não existe nenhuma lógica disso, porque é pelo seguinte, porque a empresa, ao subcontratar, tem que estar a pagar à empresa de trabalho temporário. Vai ter o custo na mesma. Fica muito mais barato a uma empresa contratar os trabalhadores diretamente, e eles reconhecem isso. Já tivemos reuniões do Ministério em que eles reconheceram que lhes ficava muito mais barato contratar os trabalhadores diretamente. É uma explicação que eles dão é uma questão de recursos humanos. Ora, recursos humanos, a empresa tem que o fazer, não tem o que subcontratar. Nuno, já tentaram falar com a autarquia, até ao momento não obtiveram resposta. Caso se mantenha esta situação, que outras medidas de equação não tomar? Nós vamos agora sair daqui, daqui a pouco vamos entregar uma moção ali à Câmara Municipal, vamos aprovar uma moção e vamos entregar ali na Câmara Municipal do Porto, com um pedido de reunião para a Câmara Municipal do Porto e aqui ao Orestes. Depois a gente verá com outras formas de luteca, a gente poderá incitar com os trabalhadores. Muito obrigado, Dona. Ficamos então com o que subjaz a este protesto que é acompanhado de uma greve dos trabalhadores das cantinas escolares do município do Porto. Estão aqui desde as 8 da manhã, entretanto vão entregar uma carta, como ouvimos, à autarquia e depois podem equacionar outras greves, isto caso não haja qualquer resposta e continuem na situação que dizem precária. Pedro Reis a acompanhar as razões de luta neste protesto dos trabalhadores das cantinas do Porto que hoje cumprem um dia de greve.